Neste vídeo eu apresento para vocês como fazer adubo NPK orgânico passo a passo. Muito mais do que ensinar, eu vou demonstrar efetivamente na prática como você fazer esse adubo NPK 100% orgânico, ele vai ficar um pó fino, seco, com uma textura muito boa e extremamente poderoso para usar as suas plantas. Eu peço a sua paciência e a sua confiança para que possamos no final atingir esse objetivo. Ainda te dou dois bônus no final do meu vídeo que vai te ajudar muito como referência para você cuidar e adubar as suas plantas. Vamos em frente! Evidencie dois vasos de plantas grandes. Logo você vai entender o porquê dois e não somente um. Ambos devem estar sem furos no fundo, pois todo o líquido será usado na decomposição. Neste primeiro dia começaremos com as sobras da cozinha, frutas, verduras e legumes. Tudo deve estar sempre picado para facilitar a decomposição. Evite sobras de frutas cítricas, como a laranja e o limão, pois prejudicam as minhocas. Cascas de bananas possuem os macronutrientes potássio, fósforo e magnésio em abundância. Pode usar o máximo que conseguir dessas suas sobras da cozinha. É uma das melhores matérias orgânicas para fazer parte do seu adubo NPK. E melhor, 100% grátis e fácil de você ter na sua cozinha. Só use as cascas. Pode descartar a parte aonde as bananas são presas no encaixo, que é o engasso. Eu demonstro na tela e numa imagem para vocês conhecerem. Ele demora mais a se decompor, então não faz sentido. Cascas de cebola e alho também são muito bem-vindas no seu adubo. Além dos nutrientes, são ótimos fungicidas 100% laterais e fundamentais. E vão ajudar na decomposição e também no momento de aplicar as suas plantas. Cascas de ovos são ricas em cálcio e potássio. Dois macronutrientes fundamentais. Basta triturar com a mão e colocar no vaso de adubo. Não precisa bater no liquidificador. Quando você aplica na sua planta, você até tritura no liquidificador. Aqui no composto pode colocar assim que ele vai se decompor. A decomposição fará o trabalho de liberar os macronutrientes necessários. Pós triturar, só jogar no seu vaso. Restos de folhas verdes também são muito bem-vindas. Pode ser a grama do jardim, de qualquer espécie. Qualquer folha verde que você colete no seu jardim esteja disponível. Os restos de folhas secas do seu quintal são ótimas, pois já estão em decomposição. Ou seja, meio caminho andado já. Tanto a folha verde como a folha seca liberam nitrogênio e carbono na decomposição. E são excelentes para as plantas. São outras excelentes fontes de matéria orgânica e simples de conseguir no seu quintal. Ou seja, mais um processo de matéria 100% grátis. Terra de jardim é fundamental. Areia e cinzas de madeira, aquela de pizzaria, não a da churrasqueira, também são ótimas. A terra deve ser sempre a última parte a ser acrescentada nas camadas a serem formadas, porque é uma matéria seca. Ainda não precisa molhar, pois todas as sobras soltam o líquido na decomposição. É fechar e deixar no sol. Segundo dia. Recomece com novas camadas, seguindo as mesmas regras já passadas aqui. Complete o seu vaso com múltiplas camadas de sobras da cozinha e restos do seu quintal. Matérias orgânicas de ótima qualidade e, principalmente, 100% grátis e disponíveis. Só precisa criar o hábito e a disciplina para saber utilizar na criação do seu adubo NPK. Tente, comece, você consegue. Finalizando uma segunda camada, sempre cobrindo com terra ou matéria seca. Isso é importante. Sempre que finalizar, uma camada cubra e deixe no sol, para acelerar o processo de decomposição e fermentação. A borra de café é excelente, aquela tirada do coador usado. É uma super fonte de nitrogênio. Esta é a última camada que seu vaso vai suportar, antes que o processo da decomposição se inicie. É importante. Completou o seu vaso, finalize sempre com uma camada de terra. É matéria seca. Ela vai proteger contra a proliferação de insetos e de verbos, além de conter qualquer exalação de odores, ou seja, um mau cheiro. Sucesso! Seu vaso está completo. Dois dias de trabalho. Vamos para o terceiro dia agora, que é o momento em que acelera a decomposição. Finalize e deixe fechado agora por 15 dias, mantendo o vaso exposto ao sol sempre, totalizando 17 dias até agora. Cubra com um recipiente transparente para que o sol possa incidir lá dentro. Após 15 dias fermentando e decompondo todas as sobras que foram colocadas no vaso, perceba que houve uma diminuição deste volume, porque a decomposição reduz o teor da matéria. Então, naturalmente, o seu vaso vai abaixar de volume. Então, já temos espaço para mais uma nova camada, seguindo os mesmos processos que você já está acostumado. Sempre que possível, faça uma compactação manual para ajudar na saída de gases desta decomposição. Isto vai compactar e vai forçar a saída de gases que está girando na decomposição. Finalize esta nova camada e complete o vaso novamente. Vamos começar agora um novo estágio. Atenção! Agora sim, é momento de molhar um pouco o composto, pois todo o líquido que já existia foi absorvido. Então, precisamos sempre umedecer a matéria. Finalmente, vamos usar aquele segundo vaso para poder virar todo o composto e retirar gás, além de trazer a matéria que estava no fundo para a superfície. É um método simples, funcional e, principalmente, de forma limpa e segura. Este processo é importante para fornecer oxigênio para todo o composto do seu adubo NPK. A parte mais velha do composto, que estava no fundo, começa a receber mais oxigênio após esta virada. Perceba como já está em fase avançada de decomposição, que é a transformação efetiva do adubo. Novamente, vamos manter fechado por mais 10 dias e pode deixar, como sempre, exposto ao sol. Vamos acelerar agora o fator de decomposição. Vai ser acelerado todo este processo. Resultado após mais 10 dias com o vaso completamente fechado. Foram 28 dias todo este processo até agora. Perceba como o composto já está completamente decomposto. Ou seja, sucesso efetivo. É isso que nós queríamos. Parabéns! Você acaba de fazer um adubo NPK orgânico para usar nas suas plantas e também na sua horta. Retire todo o composto do vaso e deixe tomar sol por 2 dias, pelo menos. Vai liberar gases, vai secar e vai fazer uma nova transformação. Isso é importante. A hora de secar este composto, porque ele não volta mais para o vaso. Ele deve estar completamente seco e sem pedaços grandes de alguma das sobras. Isso é importante. Garantir que ele vai virando um pó. Esse é o nosso objetivo. Não é obrigatório, mas você pode peneirar para retirar os pedaços maiores e o adubo ficar ainda mais perfeito. Eu gosto bastante. Eu transformo todo o adubo que eu faço aqui em pó e facilita até para utilizar em vasos menores. Eu coloco muito em calanchoe, por exemplo. Com as plantas maiores até poderia ser sem peneirar. Então, fica a seu critério. Repita o processo com todo o composto que retirou do vaso de criação do seu adubo NPK. Ou seja, nós vamos fazer uma peneiragem completa. E aquilo que você não for utilizar, você pode colocar em saquinhos plásticos e armazenar tranquilamente porque a matéria está seca. Os pedaços maiores podem voltar para ser usados em um novo processo de criação de adubo. Ou seja, uma nova etapa com as sobras da sua cozinha e do quintal que você está guardando, você já pode colocar os pedaços maiores juntos também para serem reutilizados novamente. Basta uma pequena porção sobre a terra, espalhando ao redor da sua planta e regar. É tão simples assim o processo de aplicação. Não precisa colocar muito. Esse adubo é bastante forte. Tenha certeza disso. Então, uma ou duas colheres já são mais do que suficientes. E sempre no final tem que regar para que as raízes possam absorver esses nutrientes. Eu deixo para vocês aqui uma tabelinha bem bacana. Nessa tabela você tem a proporção de uso. De acordo com o tamanho e desenvolvimento da planta acera adubada. Partindo desde a plantio da semente, onde tem 0% de adubação, não é necessário. Depois de uma semana 5%, próxima semana 10%, outra semana 20% e assim sucessivamente, até alcançar a quantidade de 100%, que já é o normal que você usa geralmente nas suas adubações e já está acostumado. Deixo para vocês também essa outra tabela, onde constam sinais de deficiência nutritiva. Ou seja, é a planta nos mostrando, através das folhas, qual a deficiência que ela está sentindo. Aí ela demonstra falta de cálcio, falta de nitrogênio, falta de carbono, falta de fósforo, falta de ferro, falta de potássio, falta de manganês e falta de magnésio. Cada folha indica pela coloração e as manchas que falta que ela está sentindo nesse momento. Eu agradeço imensamente todo o meu coração, espero ter ajudado, ter sido útil e que vocês possam ter resultados incríveis como eu tenho com esse adubo. Agradeço a paciência e o carinho de ter assistido o meu vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Gratidão!